Sambando na lama Mas olha só Um samba de cócoras em terra de sapo Sapateando no toro Cantando e sambando na lama De sapato branco, glorioso Um grande artista tem que dar lição Quase rodando, caindo de boca Mas com pouco de imaginação Sambando na lama sem tocar o chão E o tal ditado como é Festa acabada Músicos a pé Músicos a pé Músicos a pé Músicos a pé Sambando na lama De sapato branco, glorioso Um grande artista tem que fazer fé Quase rodando, caindo de boca Capa de toca, jura de mulher Sambando na lama e passando boné Mas olha só Um por fora viló, viló por dentro Mulando, cambaleando no toro Cantando e sambando na lama De sapato branco, glorioso Um grande artista tem que dar o que tem E o que não tem tocando a bola No segundo tempo atrás de tempo Sempre tempo vem Sambando na lama, amigo e tudo bem E o tal ditado como é Festa acabada Músicos a pé Cantando e sambando na lama De sapato branco, glorioso Um grande artista tem que estar tranchando Músicos a pé E o tal ditado como é Festa acabada Músicos a pé Músicos a pé Músicos a pé Músicos a pé